E aí pessoal, nesse vídeo eu vou explicar como que eu vou fazer o duto da coifa na minha cozinha aqui. Então eu estou utilizando materiais aí mais em conta que eu estou achando. Então aqui é duto de lareira, o acabamento dele é preto fosco. E dá para, sei lá, não é tão feio, vamos dizer assim, eu vi o preço de duto pronto, de calha, mandar fazer essas coisas, sai muito mais caro. Esse aqui eu paguei R$50 cada um. E aí pessoal, então essa aqui é a coifa aí, o exaustor, exaustor e coifa, tem o fogãozinho ali e ela é inox. Então, o armário aqui é preto fosco, então vai combinar, mais ou menos, né? E aí eu fiz ali o furo já, eu coloquei ali o prumo de centro para pegar bem na boca aqui do exaustor, bem no meio. E daí já fiz o furo, está certinho ali para encaixar. E aí dá para ver até a telha ali já, né? Deu sorte que não pegou o ripa na frente, nada. Deu muita sorte. Então, dois metros, dá para fazer dois alstor, dois alstor até lá no topo da telha. Então eu vou precisar de um pedaço de 20 centímetros, mais ou menos, para fazer lá em cima, o chapéuzinho e tudo. Então, aí eu vou fazendo aqui e vou mostrando para vocês os resultados aí. É tudo um serviço simples, é um negócio até fácil de fazer, mas o que vai ser interessante vai ser a parte da vedação lá em cima que eu estou pensando na minha cabeça aqui. Por que? O pessoal costuma fazer aqui no telhado, vindo lá de cima, costuma vir uma chapa, né? Descendo, caindo no coxo. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente, vocês vão ver mais para frente. Então, ali no telhado, aquela telha que está mais ou menos aqui no meio do telhado, que vai sair, ali que vai sair uns 20 centímetros só, um pedacinho assim, com o chapéuzinho. E vou fazer a vedação por ali mesmo, e vou mostrar para vocês depois o resultado, beleza? Pessoal, a primeira coisa, eu medi lá a parte da onda entre duas telhas de 30 centímetros, quer dizer, 24 centímetros. Então, com três dobras de cada lado, deu a chapinha de 30 centímetros certinho aqui, a lata de 30, e o comprimento deu, deixa eu ver, o comprimento e depois eu corto o excesso lá, né? Deu 89 centímetros aí, mais ou menos. Então, para dobrar isso aqui, eu vou colocar o metalãozinho na morsa, um de cada lado, na marca aqui, e vou martelando, né? Vou dobrando, é uma chapa fininha, né? Fácil de dobrar. Então, vamos lá. Pessoal, agora aqui na morsa, é só dobrar. Dobrar, né? E martelando. Aí, pessoal, aqui ficou a chapa instalada, feita a vedação com silicone preto mesmo, que é o que eu tinha aqui. Então, você vê aqui, ficou bem protegido. Daí, eu vou montar aqui, o chapéuzinho, montar ele aqui. Aí, ó. Daí, eu já vou colocar as telhas em volta, eu precisei recortar as telhas. Essa de um lado, e essa do outro. Para poder encaixar. Então, eu vou continuar aqui, e daqui a pouco eu continuo, eu volto. Aí, pessoal, está finalizado, então. Não sei se dá para ver aí. Eu deixei para entrar bastante aqui na canalita da telha. Então, aqui está vedando só a parte de cima. Então, toda a água vem dali, contorna a lateral e sai aqui. Então, eu vou fazer o teste com a água agora. Trouxe a água aqui nessa garrafinha. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Vou jogar ali, ó. E aí, onde que ela sai, ó. Eu vou jogar toda a água aqui e vou ver lá embaixo. Ó. A água vai embora. E não molha lá dentro da cozinha. E aqui eu vendei com silicone também. Aqui, ó. Aqui na emenda, passei silicone para não entrar água dentro do duto de ferro. Esse duto aqui de ladeira é de aço. Beleza? Então, é isso aí. Olha só. Joguei água lá em cima. Tudo sequinho. Beleza? Para a gente usar agora, né? Faz aquele teste. Para ver a diferença, né? Da sucção. Beleza, pessoal? É isso aí. É isso aí.